O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a Vossa glória Hosana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Hosana nas alturas Eis o mistério da fé Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos, Senhor A Vossa morte Enquanto esperamos a Vossa vinda Santificai nossa oferenda Ó Senhor Recebei, ó Senhor A nossa oferta Fazer de nós um só corpo E um só espírito Lembrai-vos, ó Pai Da Vossa igreja Lembrai-vos, ó Pai Dos Vossos filhos Concedei-nos o convívio Todos eleitos Por Cristo, com Cristo e em Cristo A voz, Deus Pai todo poderoso Na unidade Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Amém Amém